E aí galera, voltei aqui com a moto, a parte do comando aqui que eu falei, que eu ia regular a correntinha. Antes de tudo já peço pra curtir aí esse vídeo aí e se inscrever que não é inscrito, que vai me ajudar aí bastante, beleza galera? Então, eu abri aqui, descobri várias coisas. Primeira, tá floxo realmente a corrente, ó, muito floxo, ó. Outra coisa, tava floxo também os próprios parafusos, tá? Tava tudo, olha, eu acho que esse aqui tava apertado e esse aqui ou esse aqui eu não me lembro, o resto tava tudo floxo. Não sei o que o mecânico fez, não entendo, cara. Tem coisa que eu não entendo, não dá pra entender. Mas é isso aí, tava floxo isso aí e a correntinha agora também tá floxa, então o que que eu vou fazer? Vou floxar esse parafuso e esse aqui, né, as duas porquinhas que tem aqui, as duas são 10 e pra liberar o tensor. O tensor ele fica aqui, ó. Vamos ver se vai dar, a câmera vai pegar. Tá vendo ali, ó? Daí ali eu vou empurrar ele pra baixo pra dar o último recurso pra ver se aperta ou não. Então pra vocês verem, ó, que ela tá bem floxa, ó, tá vendo, ó? Daí depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Dá um aguenta aí, galera, já volto. Então, galera, voltando aqui, já consegui. Era mesmo, tava floxa, bem floxa, ó, já ficou bem justa. Fiz ali o esquema, soltei os dois parafusos e apertei ali, pressionei, né? Pra quem não sabe, quem não viu, aí tem vídeos aí. É que assim, ó, a CBR450 é diferente do ajuste da CB450 ou CB400. A CBR450 ela tem um extensor que vem aqui em cima. Daí tem vídeo aí explicando. Eu me esqueci qual o motovlog aí que ensina. Só que pra mim não adiantou, porque é diferente, a minha não tem aquele negócio ali, tá faltando. Mas pra quem é, tá que nem a minha assim, tá igual a CB450, entendeu? Daí solta esses dois parafusos aqui, afloxa eles, vem aqui, pressiona, não precisa arrancar, não precisa afloxar até arrancar fora. Pressiona, quando tu pressionar aqui com uma mão, com essa chave aqui, ó, pode ser uma chave 11, larga o teu peso em cima e pressiona. Daí no mesmo momento que tu pressionar ele, tiver pressionando com uma mão ele aqui, com a outra tu já vem aqui e já dá uma olhada na correntinha. Tu vai ver a diferença. Daí tu vai ver que já apertou, entendeu? Então quem tiver a CB450 e não tiver aquela parte aqui em cima aqui, que é diferente da CB, faz isso que eu tô ensinando aqui pra vocês. Faz igual a CB400, ou 450. A floxa, esses dois parafusos aqui, é 10, a porca e o parafuso, e vem aqui e pressiona. Quando tiver, fica pressionando, aperta elas aqui, vai ficar esticadinha, beleza? E já dá uma olhada nos mancal, se tá tudo certo aí, nos prisioneiros, que nem eu fiz. Eu fui ver, tava tudo errado aí, cara, tudo solto. Beleza? Dá uma apertada aí. Só que dá uma apertada cuidadosamente. Primeiro, deixa eu pegar a chave, que aqui é 14. Começa apertando aqui, com ela aqui, beleza? Assim, porque essa chave aqui, tu tem que ter aquele... Como é que é o nome daquela chave lá que dá o aperto certo, entendeu? Tu tem que dar o aperto certo, que tem até no manual aí de instrução, tu tem que dar o aperto certo, e tem a chave aquela que é... Me esqueci o nome agora. Mas eu aperto, até dar um torque aqui, só dou um torquezinho, e depois dou mais um com ela assim, ó. Daí tu não tem como fazer muita força. Se ela te der mais um torque aqui, deu. Tá resolvido já, beleza? Já tá apertado. Porque a gente não tem aquela chave lá. Nem somos mecânicos, mas eu não sou mecânico, e tô fazendo melhor que o mecânico, mexer na minha moto e deixar desse jeito aí, ó. Tudo floxo, que nem eu falei pra vocês. Beleza? Então, às vezes a gente tem que dar uma de mecânico, porque os caras que estão trabalhando nas nossas motos, às vezes são mais mecânicos que nós. Cara, eu não entendo. Eu fiquei brabo agora, vendo esse negócio, eu fiquei brabo, cara. Porque não dá pra entender isso aí. Mas, beleza, espero que tenha ajudado vocês aí. Eu vou montar ela, e vamos ver se parou aquele barulho, aquela batida. Se continuar batida, eu vou levá-la pra eles pra regular, e já vou falar sobre isso aí. Que os mancal tava tudo floxo aí, e provavelmente com esse reaperto que eu dei, eu agora vai enforcar as válvulas, ou então elas vão ficar reguladas, né? Porque eles regularam com elas apertadas, acredito eu, né? Espero que sim. Beleza, galera? E o carburador já tá ali, tá prontinho. Daí é só colocar o carburador agora ali, e mandar a brasa. É isso aí, galera. Valeu aí. Se inscreve e curte aí. Não deixe curtir aí pra me ajudar. Abraços todos e fiquem com Deus. Se inscreve e curta aí. E aí E aí